Ei meninas e meninos, tudo bem com vocês, gente? Hoje o nosso vídeo de usados da semana. Sem mais delonga, bora lá pro vídeo. Bom, gente, já vou iniciar aqui pedindo perdão. Não deu pra me gravar na segunda-feira. Estou passando por problemas aqui de saúde ainda na minha família. Infelizmente, agora, né? Minha mãe testou positivo pra covid. Tô com uma sobrinha grávida também, mas eu creio que deu a usar de bradar e dá vitória. Então, assim, correria, né? Os cuidados aqui. Então, a gente não teve tempo pra tá gravando. Mas, sem mais delonga, vamos lá saber o que eu usei durante essa semana, tá? Vamos lá saber o que eu usei iniciando com hidratantes, gente. Eu usei essa semana esse hidratante aqui. Eu sempre começo com produtos de cabelos, né? Vou deixar eles mais pro finalzinho e vou mostrar o que eu usei de produtos primeiro. Usei esse hidratante já tem um tempinho, que é o Cúdice Bem da Boticário, gente. Tem um cheirinho delicioso, bem fresquinho, né? É uma loção assim que tem uma perfumação bem leve, tá? E ele absorve bem rapidinho. O bom dele é isso aí, porque rapidinho, né? A absorção dele na pele fica, assim, maravilhosa. Então, eu usei ele. Inclusive, acho que também tá vencendo já. Usei ele. Também usei ainda de hidratante sozinhos. Esse daqui, ó, que é o Flor de Algodão. Gente, esse aqui é tão cheiroso da Avon. Esse Flor de Algodão aqui deixa a pele super e mega cheirosa, tá? Às vezes eu nem passo perfume, eu passo só ele e minha pele fica muito cheirosa, como se eu tivesse passado aí um perfume. Então, teve um dia que eu usei ele sozinho, tá? Na semana. E teve um outro dia que eu repeti, né? O uso dele. Só que agora eu vim com o algodão, né? Da casa Natura. Usei ele junto com esse Body Splash aqui de algodão. Gente, ficou muito gostoso. Eu amei fazer aí, né? A junção dos dois, né? A combinação ficou perfeita, porque os dois é de algodão. Eu tenho também o hidratante do algodão aqui, né? Da Natura. Porém, eu quis, né? Fazer uma coisa aí diferente e ver no que dava. Gente, e deu, assim, super certo. Deixa eu jogar bem lá pro cantinho pra colocar os outros produtos. Deu super certo, gente. Ficou maravilhoso. O cheiro ficou muito, muito, muito mesmo, assim, potente. Porque vocês sabem que algodão da Natura é potência mesmo. Bom, gente, de hidratantes ainda, né? Que eu usei, assim, sozinho, eu usei esse daqui, ó, que já tem um tempão também que eu não usava, tava guardado ali, que é o aveia com mel e manteiga de karité. Gente, esse daqui é perfeito. Ele é um baratinho de supermercado que vale super a pena você comprar e testar. Se você gosta de nota de mel, pode comprar esse hidratante aqui, que você vai ter uma pele super e mega cheirosa. Eu gosto de combinar ele com todos os perfumes que tem nota de mel. Gente, fica muito bom, tá? Então, eu usei ele, teve um dia aí, eu acho, se eu não me engano, à noite, sozinho, né? Terminei de tomar meu banho, passei. Porém, teve um dia que eu repeti, né, o hidratante. Essa semana eu repeti duas vezes hidratante, tanto aquele ali de algodão, né? Quanto esse daqui. Então, eu repeti o uso dele, só que agora eu vim com esse perfume aqui, ó, da Avon, que é o Spire Debut. Gente, esse daqui tem um cheiro delicioso. É um perfume que tá aí descontinuado, tá? Não tem mais na Avon. Avon não? Ai, gente, que cheiro bom. Avon não, assim, fabrica, né, mais dele. E, gente, ele é muito gostoso. E ele tava um tempo ali também guardado, eu resolvi pôr pra frente pra não estar usando. E eu usei ele junto com aquele mel ali, ficou perfeito. Eu acho ele, assim, um floral, um floral bem gostoso. Ele é um floralzão, assim, maravilhoso, que, inclusive, ele me faz, gente, lembrar um perfume importado, só que eu não consegui identificar ainda qual é. Mas ele me lembra, não sei se vai um pouco na vibe, assim, do Giador, né, com aquele floral delicioso, gostoso que ele tem. Mas ele me faz lembrar aí, sim, um perfume importado, né? Se vocês souberem aí qual perfume ele lembra, ou se vocês acham que ele lembra também, deixem nos comentários, gente, que eu vou, né, gostar de saber. De repente, eu até lembro qual é. Mas tem aquela pegadinha, né? Também, às vezes, eu acho ele parecido com um perfume também da Florata, que tem na na Boticário. Então, vamos lá, gente, dando continuidade. Usei esse desodorante aqui, ó, esse delcorporal, quer dizer, né? Essencial, exclusivo, né? Ele, assim, esse desodorante aqui, ele já não tem tanta potência na minha pele, tá? Ele dura aí entre duas horas, duas horas e meia, mas eu gosto do cheirinho dele. Então, quando, assim, eu tô saindo rapidinho, vou ali no supermercado, vou numa padaria, né? Eu vejo, assim, esses delcorporal, então, eu uso eles, assim, que é rapidinho, só pra dar uma saídinha rápida. Usei também, ainda essa semana, que passou, o Aquavibe já Boticava, gente. Ah, eu amo esse aqui. Eu tenho um backup já dele, tá, gente? Ele é maravilhoso. Eu gosto muito do cheiro adocicado que ele tem, inclusive, essa semana. Eu peguei o que tá no borrifador, gente, e joguei na minha cama, terminei de limpar meu quarto, borrifei na cama, na cortina. Gente, ficou delicioso. Esse cheiro é tudo de bom. Sou apaixonada nesse jabuticaba aqui da Avon. Perfeito, muito bom. Se você ainda não testou, não comprou dele, gente, vale a pena vocês testarem, tá? Ele é um perfuminho, assim, eu vou falar um perfuminho, porque é uma águas, né? Mas é um perfume que fixa muito e ele não sai, assim, da pele. Tem uma projeção muito boa. E se você combinar com um hidratante legal, vai ficar mais gostoso ainda. Também usei, né, o meu Atratum, né? Esse daqui é um perfume incendial. Apesar que eu sinto aqui nota de lavanda e ele não tem lavanda, gente, mas eu sinto, assim, uma pegada de lavanda nele. E eu sinto também um cheiro, gente, gostoso, como se fosse aquele da Boticário, o Kofi, não tem? O Kofi Almondu, aquele branquinho, ele assemelha um pouco o cheirinho dele, tá? Eles falam que assemelha com light blue, mas eu não acho não, tá? Porque ele é leitoso e eu acho também o Kofi leitoso. E eu achei, assim, que eles se parecem bastante. Então, eu usei ele já tem um tempão que eu não uso, né? Resolvi colocar aí pra usar essa semana. Usei também, né, o meu Vodka Miss inspirado aí no 212 VIP, né? Aquele que é todo douradinho. Esse daqui, gente, é muito gostoso, só que eu não sei se ele realmente, né, lembra o original, porque do 212 VIP eu não tenho o original aqui em decante desse VIP aí, tá, gente? Douradinho. Então, eu não posso dizer pra vocês se parece ou não. Eu acho esse daqui um pouquinho fraquinho, gente. Eu não acho tão cheiroso, não. E eu já ouvi dizer que ele é bem adocicado, esse 212 VIP aí, né, mais é douradinho. Então, eu não sei. Eu sei que esse daqui eu não acho ele é adocicado. Eu acho ele até leve, tá? Pelo menos na minha pele, tá, gente? Eu, quando eu uso, nem eu sinto e nem quem tá perto de mim, ao meu redor também não sente, não. Usei também esse olhinho nessa semana que passou, que é o Flor de Pêssego e Amêndoas. Amo óleo Seve da Natura, gente. Sou apaixonada. Tem vários. Inclusive, né, a gente fica até indecisa na hora de pegar um óleo pra usar, porque são tantos, né, gente? Que a gente acaba nem sabendo qual que a gente vai usar. E esse daí é perfeito. Usei também, gente, esse hidratante aqui, ó, Vida Mais Vibrante Fresia, tá? Da Jequiti. Já falei pra vocês que eu gosto de usar ele porque ele tem um cheirinho gostoso, mas é um cheiro suave, nada assim, cheguei chegando, que dá pra você, assim, tá usando outros perfumes que ele não vai entrapalhar, tá? Então, ele é, assim, um hidratante coringa pra usar com vários perfumes. E nesse dia eu usei ele, né, junto com o meu Crisca Drama, gente. Eu amo o Crisca Drama. Crisca Drama foi um dos meus primeiros perfumes da Natura que eu tive, tá, gente? Eu, assim, já acabei com uns três, três, não, uns quatro frascos, porque eu não fazia ainda vídeo quando eu usava ele, tá? Então, assim, eu tenho esse daqui que tá por aqui e já tem um outro, né, de backup ali guardado que eu tinha medo dele sair de linha, gente. Ele é muito bom. Tem gente que não gosta, mas eu amo. Ele é perfeito e eu usei ele um dia pra ir pro curso, se eu não me engano. Tava bem friozinho e eu acho, assim, que perfumes, assim, mais fortes e tem um patioli gostoso. Então, assim, dá pra esses dias mais frios e eu usei ele porque tava muito gelado aqui. E ele ficou maravilhoso, exalando o tempo todo aquele cheiro gostoso, quente. Muito bom, gente. Eu amo. Usei também o meu Free Hugs, né, da Boticário. Já tem tempo também que eu não usava. Então, como aqui onde eu moro, né, oscila o tempo, uma hora tá quente, outra hora tá frio, então a gente também vai diversificando, fazendo rodija aí dos perfumes durante a semana. E eu usei o Free Hugs, né, porque estava um tempo bom e propício pra usar ele. Muito gostoso, tá, gente? Muito bom. Eu gosto muito desse perfume. Esse perfume é maravilhoso. Usei também esse aqui, o Una Instinct, tá, gente? Que tá aqui dentro, né? Já mostrei pra vocês que é umas amostrinhas que eu coloquei dentro desse frasco e eu venho usando ele. E ele, gente, é muito gostoso. Porém, né, ele, já falei pra vocês, é um dos perfumes que não vai virar frasco porque eu acho que eu tenho alguns perfumes que vai na vibe desse cheirinho, tá? Então, eu não achei necessidade de tê-lo aqui, né, comigo. Então, só aquele decantezinho ali de amostra pra mim já tá maravilhoso. Já estou satisfeita. Usei também, gente, o meu Divina e Gloriosa Âmbar e Frutas Vermelhas, que eu já falei que eu, né, editei... Editei não, fiz o vídeo, só não editei ele. Tá ali, de repente... Ai, meu Deus. De repente sai. Não vou falar pra vocês que vai sair essa semana, não, mas eu vou fazer uma forcinha, né, de tá tentando aí colocar mais vídeo, tá, gente? Então, eu usei esse daqui que, gente, ele é maravilhoso. Ele é muito, muito, muito bom. Eu estou, assim, super encantada. É um encanto mesmo, esse Divina e Gloriosa. É muito bom. E eu fiz uma combinação que ficou mais boa ainda, gente, que foi com esse Imari Corsete. Gente, ficou muito gostoso, muito bom. Esses dois juntos, gente, é a perfeição. Se vocês tiverem esse hidratante aqui e tiverem o Imari Corsete, gente, façam essa combinação. Que maravilha, gente, que aconchegante, que coisa gostosa. Ficou até, assim, uma combinação sedutora, tá, gente? De tão bom que ficou. Muito, muito mesmo. Eu me apaixonei, tá? Muito bom. Quero fazer mais vezes aí essa combinação. Ficou perfeito. Maravilhosa. Bom, gente, é de usados, assim, de produtos, né, foram esses. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu usei de cabelo, que não foram também muitas coisas. Como eu disse pra vocês, foi uma semana corrida. Eu usei somente dois shampoos essa semana, que foi esse aqui, ó, da Palma Olive, que é o anti-armado, né, shampoo sem sal, né, com extrato de abacate, tá, gente? Ele é pra cabelo que arma facilmente. E, assim, eu tenho gostado muito porque o meu cabelo, ele é um cabelo leve, né? Então, assim, qualquer coisinha, né, qualquer ventinho que dá, ele já fica meio armadinho, né? E ele, assim, controla esse armado, esse frizz, né, do cabelo e fica muito bom. E teve o diz, né, da etapa, né, do meu cronograma capilar. E eu usei na etapa de hidratação o broto de bambu da Novex, tá, gente? Esse daqui é muito bom, além de tá ajudando aí no crescimento do cabelo. Eu amo. Ele dá força, crescimento para os cabelos enfraquecido. Usei ele. Eu acho que eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, gente, pra me empurrar um pouquinho esses produtos pra cá pra colocar os produtos de cabelo, tá? Prontinho, gente. Dei um espacinho aqui só pra poder colocar o restante dos produtos, ok? Então, né, eu usei aquele dali pra hidratação. Depois eu tive aí, né, mais uma hidratação no meu cronograma capilar. E eu usei essa máscara aqui, gente, ó, da Neutrox SOS. Inclusive, ela vai tá no meu vídeo aí, né, de comprinhas. Que é uma máscara de hidratação restauradora. Ela tem duocomplexo de proteína, gente. Ela é muito boa, eu gostei bastante, né, já testei ela. Vou mostrar pra vocês, né, aí no meu vídeo de comprinhas ela vai tá. E também usei esse shampoo aqui, gente. Tava com saudade de tá usando, né, esse da L'Oreal aqui, né, porque ele trata o couro cabeludo, gente. Ele é muito bom, né? Tem ômega 6. Ele é um shampoo que traz pra você um tratamento no couro cabeludo. Tem vitaminas e além de auxiliar aí no crescimento. Antiqueda também, gente. É perfeito, muito bom. Quando eu uso ele, gente, ó, sem mentira nenhuma. Todas as vezes que eu começo a usar, teve um mês que eu usei direto, dois meses ele. Ele ajuda, assim, o cabelo a crescer. E quando você tá lavando o cabelo, as unhas, gente, cresce tanto, tanto. Inclusive, ó, ai, gente, não repara não que eu tô precisando fazer minhas unhas da mão. Tá até com uns arrepiadinhos aqui. Mas é o que eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui, né, gente, pra não ficar muito feio esses arrepiadinhos aqui. Então, ó, só de me começar a usar ele essa semana que eu, que passou. Olha só, gente, as minhas unhas não estavam crescendo. Já começou a crescer. Até a espuma dele que entra, assim, ó, gente, nas unhas, faz crescer. Eu acho ele muito bom. É um shampoo que não tá tão cheio, não. Quando acabar, gente, é um dos shampoo que eu quero sempre ter aqui. Ele, assim, na promoção, fica numa faixa aí de 90 reais, tá, gente? Não, assim, não acho que fica tão caro pelo resultado que ele dá, tá? Ele dá um resultado maravilhoso. Então, assim, acabando ele, eu, sim, vou comprar outro pra deixar, né, aqui pra mim. Tá fazendo meus tratamentos de couro cabeludo. Também usei Ecos Murumuru, tá? Masca de reconstrução. E foi na minha etapa, lógico, de reconstrução. O cabelo fica muito gostoso, muito cheiroso. Tem aquele cheiro herbal muito bom. Na minha etapa de nutrição, eu usei a Elceve, óleo extraordinário. Gente, isso aqui é tão delicioso, tão gostoso. O cabelo fica muito bonito, tá? Ele tem óleos de flores preciosos que deixam o cabelo, assim, gostoso. O cabelo bem, assim, brilhante. Bem soltinho. É uma nutrição, assim, maravilhosa que dá um peso bom pros fios, tá? Amo essa nutrição. E tinha tempo que eu não tinha achado dessa máscara. De finalizador, eu usei o meu Heaven, tá, gente? Terminando, já falei pra vocês que eu quero testar a vermelhinha. Apesar que eu já tenho ali uma máscara, tá, gente? Da vermelhinha. E o cheiro dela é muito dizer, gente, que o cheiro do vermelhinho é bem, assim, forte. Mas, assim, eu tenho a máscara e gosto do cheiro. Então, de repente, eu vou gostar também, né, do living deles aí. Bom, gente, esses foram os meus usados, né, da semana que se passou. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Peço a vocês aí que se não sair vídeo, gente, durante a semana tenha calma comigo. Porque a cabeça da gente fica muito, assim, cheia. A gente fica apreensiva de ver a mãe da gente passando mal, né? Mas eu creio que Deus vai dar vitória, tá, gente? Ela tá se recuperando. E em nome de Jesus, isso vai sair. E ela vai sair vitoriosa. Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Tchau.